Sem formação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porque, nem contestei, nem pra quê Pergunta é o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de... Aí! Eu sou o zúdio mais pesado da tribo que incendei essa batalha E essa batalha É só o zúdio mais pesado da tribo que incendei essa batalha E essa batalha Demorou, aí, compre treguei aqui na casa, acerta o bonde do vagão Aí, demorou, aí, aí Deixa que eu chego rimando, meu mano, mostrando como se faz som Até porque cês sabem que cês não são bons Mentiras são bons sim, eu sigo no caminho É que eu mato sem dó e me se mal, cês são bonzinho Desculpa amigo, cê não aguenta Cê sabe que aqui sinceramente cê se aposenta Não é bonzinho, não vi parar ser mocinho Sou o vilão que te sequestra e te mata pelo caminho Aê, cê não entende né, irmão Que cê nunca que teve talento na improvisação Então, zona leste cê sabe desencana Desse lado o talento, desse lado a fama E desse aqui a mediocridade Quem é você pra fazer rap dizem minha qualidade Então é complicado e você é fraco Cê tá rimando, batalhando, é farinha do mesmo saco E aê, olha só, e aqui na moral E nessa batalha bonzinho, cê é o MC mal Só que aqui já tá normal E cê não mete medo É o MC mal com a postura de Godofredo E aê, isso mesmo tá ligado Que agora eu vou tranquilo brincando e fazendo no improvisado É o Jung, Jung Sheldon passou veneno Que apanha cê num peito e sofre só desde pequeno Ei, 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 ei Mano, nós não é bonzinho agora você cai Nós é o fruto proibido então nós somos um bonsai Aí, mano, esse que é o porte Mas nem convocando o Feng Shui na batalha Cê vai ter sorte Aê, cê não entendeu? Tá de brincadeira Godofredo é alto Então mal não São sujeira Mano, não é farinha que eu consigo Cê é farinha, relaxa contra você Eu não me intrigo Aê, cê não entendeu? Mano, vai apanhar Tristado e pesado que eu cheguei aqui pra te chavar Aí, meu mano Mano, eu sigo só Cê falando que eu sou ruim ou bom Nunca te tornará melhor Aê, esse aqui é o momento Desse lado a fama Do outro julgamento Aí, cê sabe que eu sigo só Moleque da ZR Não pode aqui bater melhor Aê, moleque Esse aqui é o frio É salvador Cê vai apanhar e vai chorar dali Aê, cê não entendeu? Mano, não destila Com a força de Sansão pra ganhar Convoca a Dalila Então, mano Agora que eu te mato Pristale que é bom O seu que é barato Farinha Do mesmo saco Sem brincadeira Eu piso na farinha E acabo com a sua carreira Então é salvador dali É só fraco Salvador dali É arquitetado pra poder assaltar banco Então, olha só Vou te explicar Salvador, eu trampo igual formigue Sem língua de tamanduá Aê, então você sabe bem Porque aqui eu vou além E pra você não vai ter moscão É salvador dali Mas você perde aqui Porque tamanduá Não vai ser seu bicho de estimação E ó É isso mesmo Tá ligado Hipocrisia É salvador dali O rap tem galeria E é mais do que isso Que eu te falo Não tá freud É isso tudo Mais da sua Pensamento androide E ela é Pra acabar Eu tenho um mata morto Eu tenho uma rima Cê respeito E sai da zona de conforto Demorou Desculpa Eu achei que cê ia parar Mas sabe que eu continuo aqui pra somar É assim Sinceramente camarada Eu já causo seu fim Até porque Cê sabe que é assim na rinha Da onde eu vi Eu tô acostumada Comer feijão com farinha Todo mundo ouviu as rimas Certo Por ordem de rima Barulho para salvador Barulho para salvador Barulho para salvador Tinha falado de Itamanduá Eu sigo na batida Né Itamanduá Eu rimo e corto a sua língua comprida Já que é animal Pra você vou explicar Essência africana É besouro de mangangá Nada a ver Não é formiga Cê sabe que é sem intriga Se eu fosse você camarada Eu não arrumava briga Sabe por quê? Cê sabe que eu faço a farra Pra ter vida de formiga Que eu tô cantando igual cigarra Cê tá cantando igual cigarra Mas cê sabe mano Que sua rima não é bacana Porque no freestyle você se cala É que cê muda após batalha e perde Eu acho que cê é cigana Nada a ver tio Sabe que eu mostro free Até porque camarada Cê nunca foi MC Eu não mudo Cê sabe que isso não é viagem Diferente dos MC Na batalha inventa personagem Inventa personagem Essa aqui é a verdade Você que é MC Tem dupla personalidade Aê Tá lindo Cê é um verme Geral conhece o Yong Mas poucos sabem do Guilherme Poucos sabem do Guilherme Só que sabe quem é assim Que camarada agora Eu já vou causando seu fim Cê é o Yong Cê sabe que aqui Nói não ajuda É que eu sou do trap E pede ajuda Pro Yong Buda Mas aí Cê sabe Desatina Yong Buda Então vai lá chorar É Nilce É a Regina Aê Maluca que eu aprendo Se eu sou Yong Buda Eu tiro onda Com Gamecube e Nintendo Nada a ver Cê sabe o mando Os versos que se assemelhes Aê Demorou Mas sinceramente Nos versos esses deles Não sou Regina Nem Eli Só que eu rimo Mais que eles Aê Cê não entende Que cê tá vela Porque isso é cultura É dialeto de favela Muita palma Muita palma Muita palma Certo? Certo Por ordem de rima Barulho para cima Do Yong Salvador Certo? Yong passou para a próxima fase Muita palma